É excelente? É manis! Você precisa trocar o seu colchão, você tem que ter um manis. E agora é a oportunidade que estava faltando. Seguinte, promoção especial. É só escolher o colchão e levar pra casa. Falou que a cliente upshop vai ter o parcelamento de 1 em mais 9 sem juros. Presta atenção, 1 em mais 9 sem juros. Somente pra você, cliente upshop. Leve o seu manis!